Eu me lembro bem das noites que eu me ajoelhei E pedi alguém que soubesse me amar Eu segui as regras, me guardei só pra você Você fez de tudo pra me machucar Quebrei a cara, tudo bem Até tentei te defender Não deu, não deu Eu nunca fui santa, mas porra eu tentei acertar Eu nem lembro quantas noites cê me fez chorar Queria esquecer Que eu amei você Eu nunca fui santa, mas virei pra te agradar Aí tu me bota, essa puta em meu lugar Palmas pra você Tu conseguiu me perder Eu sou puta, eu sou santa plena madrugada Tu me chama, pra que o meu cheiro tá na sua cama Que é o meu gosto, te deixe em chama BHD em pirraça, nosso amor virou fumaça Minha liberdade é meaça, minha alegria ameaça Não te quero nem de graça Você vai ter que me ouvir no rádio Sou teu fantasma que não some Nunca mais vai tocar no meu corpo ou deitar na minha cama Cê virou contato sem nome Vai ter que me engolir Filho da puta Eu nunca fui santa, mas porra eu tentei acertar Eu nem lembro quantas noites cê me fez chorar Queria esquecer Que eu amei você Eu nunca fui santa, mas virei pra te agradar Aí tu me bota, essa puta em meu lugar Palmas pra você Tu conseguiu me perder Eu nunca fui santa, mas virei pra te agradar Oh, 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 oh